Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E existem certos mitos que só podem ser quebrados com demonstrações práticas Muito do que a gente faz aqui no canal serve exatamente para isso Para a gente ver até onde certas tecnologias podem chegar E design com software open source é para algumas pessoas um desses mitos Será que é possível fazer trabalhos gráficos de boa qualidade Utilizando softwares de código aberto ou mesmo utilizando Linux como plataforma Num mundo onde especialmente Mac OS e Photoshop dominam Hoje eu vou te contar um case bem legal que aconteceu comigo Esse conteúdo aqui tem o apoio da Hostgator que nos permite levar esse material até você Confira aqui na descrição do vídeo as informações sobre os produtos de hospedagem de sites Que eles possuem com um grande desconto para colocar a sua ideia no ar A gente vive numa época onde a tecnologia está muito acessível E a intenção desse vídeo não é dizer que o GIMP é melhor que o Photoshop Ou que o Inkscape é melhor do que o CorelDRAW ou que o Illustrator Enfim, eu tenho certeza que o Photoshop ganha do GIMP em muita coisa Assim como o GIMP ganha do Photoshop em outras A intenção é simplesmente mostrar aqui o que pode ser feito com um software gratuito e acessível para todos Sem que você precise pagar por licença ou pior ainda ter que piratear esses programas Certamente tudo o que eu fiz aqui nesse vídeo que você vai ver Poderia ser feito com outra ferramenta como o Photoshop Ou até mesmo alguma outra ferramenta mais simples ou mais complexa Mas na verdade ele foi feito com o GIMP Para contextualizar, eu tenho um canal de lives na Twitch Que você pode seguir Eu faço lives praticamente todos os dias a partir das 8 da noite E lá eu conheci muita gente bacana Realmente a Twitch tem um universo de criadores de conteúdo diferente do YouTube A forma com que as coisas são feitas é diferente E eu acabei me engajando com a comunidade de Overwatch por lá especialmente Um game que eu costumo jogar no Linux regularmente nessas lives Conforme o canal foi crescendo por lá Foi preciso também adicionar pessoas para ajudar na moderação do chat Já que é sempre ao vivo e tudo mais A gente precisa evitar os engraçadinhos Uma dessas pessoas é o nosso querido Leninson Também conhecido como Doc na internet Ele também tem um canal lá na Twitch Onde ele faz lives de Overwatch de vez em quando Um fato curioso sobre o Doc em específico É que ele é o moderador de uma dezena de outros canais na Twitch também Então como ele é uma pessoa muito bacana Eu pedi a permissão para que eu pudesse fazer algumas artes melhores talvez Para o canal dele Para que ele pudesse ter uma identidade visual bacana Como se fosse um presente de Natal, um final de ano Uma forma de agradecer essa ajuda que ele tem dado ao longo do desenvolvimento do meu canal por lá E eu fiz todo esse processo em uma das lives do canal no último sábado mais especificamente Obviamente eu não sou um designer profissional Mas eu acho que o resultado ficou bacana até Então a ideia não é exatamente aqui te ensinar como se faz essas coisas Mas de certa forma te mostrar como eu fiz E quem sabe te dar algumas dicas para elaborar um logo Um padrão visual bacana, etc Dessa forma eu consigo te mostrar algo muito interessante para quem trabalha com artes Que é o processo de pensamento até chegar no resultado E não simplesmente a imagem pronta no final Ou o ciclo de repetição Utilizando os tais ferramentas Ou qualquer outra coisa do tipo No fim eu acho que arte por si só está muito nos conceitos Eu já fiz alguns trabalhos como freelance fazendo artes, logos, esse tipo de coisa assim Não é o meu ganha-pão diário Mas já ajudou a completar o orçamento algumas vezes E o primeiro passo é conversar com o seu cliente Ou com quem quer que esteja encomendando esse trabalho para você E tentar captar um pouco do perfil da pessoa Tentar entender os gostos, as cores preferidas, as influências Tentar extrair da cabeça dela como ela imagina que seria aquilo Nem sempre o que as pessoas imaginam é a melhor solução de fato Mas a partir dali você já pega algumas ideias Conversando com o Doc eu consegui extrair algumas ideias básicas De coisas que ele gostaria na logo dele No fim das contas ele precisa estar feliz com o que ele está vendo ali O cliente ele precisa estar feliz com o que ele está vendo Dessa conversa eu fiquei ciente de que ele gostaria da letra D De alguma forma E uma espada Que é o ícone que os moderadores têm na Twitch Então fica aquela piada do Doc que você é moderador de todo mundo E a espada meio que representa isso Então essa espada ela deveria estar presente em algum lugar Ele me disse que ele gostaria que o vermelho tivesse presente Que era uma cor que ele gostava, uma cor importante, enfim Inicialmente, mesmo offline Eu fiz alguns esboços básicos em um caderno Para tentar imaginar como seria essa logo Eu não sei se você faz esse tipo de coisa Mas eu costumo fazer sempre que eu estou no processo criativo de ideias Eu rabisco bastante E especialmente quando você está criando algo que é gráfico mesmo Eu acho legal você ter pelo menos uma noção espacial das coisas rascunhando assim Inicialmente eu tentei incorporar o elemento da espada em alguns tipos de logo Trabalhando em conjunto com o D de Doc, por exemplo Porém, eu não sou um grande fã de logos complicados Eu gosto de logos mais simplistas E eu acho que bons logos precisam ser facilmente reproduzíveis E devem se adaptar a cores diferentes Quando você coloca muitos degradês, muitas texturas, muitos detalhes Esse tipo de coisa fica complicado Eles precisam ficar bem sobre fundos claros e escuros Tem que ser escaláveis também Para você poder utilizar no outdoor ou no favicon de um site Pensando nisso Eu pensei que seria mais interessante adicionar essa espada em outro elemento do canal A capa ou o cover lá na Twitch Que é uma parte que fica em cima Acho até que as pessoas veem menos aquilo do que no YouTube Deixando assim o logo mais simples Aqui no YouTube você tem a capa bem à mostra E na Twitch você tem que clicar para poder ver ela Decidindo que o logo seria simplificado Eu resolvi criar uma paleta de cores para o canal dele Geralmente se usa de 3 a 5 cores para uma paleta Mas isso não é exatamente uma regra Eu utilizei um site que eu gosto muito Para essa finalidade que se chama Colors Ou Colors, sei lá, .co Que tem um aplicativo para smartphone, inclusive Se você preferir usar por lá Mas eu usei a versão web mesmo E lá eu selecionei a cor primária Que o Doc queria para o canal dele O vermelho Aí eu adicionei preto e branco Que eu acho que vai sempre bem São dois bons contrapontos para você utilizar Sempre úteis Mesmo que não seja o branco e o preto absolutos Puros exatamente Então mais duas cores como variação Buscando cores quentes Que pudessem ser utilizadas no logo De alguma forma Nós passamos ali, na verdade, algum tempo criando Imaginando algumas combinações de cores E decidimos usar um degradê Que causou uma sensação bacana Que na verdade até lembra um pouco O degradê lá do ícone do Instagram Do logo do Instagram E depois nós partimos para uma fonte Para o D Que representasse um pouco da personalidade do Doc E que pudesse lembrar a interação com uma espada Ou alguma coisa desse tipo Então nós chegamos em um D Não tão simples assim É um D Mas com algumas lascas ao redor Como se ele tivesse sido encravado Mas ainda assim Utilizando um design flat Definindo o logo Foi só vetorizar ele no Inkscape E criar as variações escuras e claras Na logo que eu fiz no Gimp Sempre que eu estou criando um branding Ou um tipo de identidade visual Ou parte dela Pelo menos Eu costumo partir do logo A partir do logo Eu tenho maior facilidade Para imaginar as outras artes E no caso da Twitch Além do logo Nós temos as imagens que ficam Nos painéis abaixo do player A imagem de capa A imagem que aparece no player da stream Quando o streamer está offline A imagem de volto já Que alguns streamers costumam utilizar Quando fazem pequenos intervalos Durante as lives e tal Além desses Ainda fizemos também A overlay da webcam Incorporando os elementos ali Pertinentes Tudo criando um conjunto Que fizesse sentido A capa, por exemplo Segue a mesma paleta de cores E nós incorporamos Então o elemento da espada Que o Doc tinha comentado Mostrando ele que é o moderador Dos moderadores também Adicionando o efeito Das lascas na espada Como acontece ao redor Do restante da fonte Os cards dos painéis Foram bem mais simples Nós usamos o mesmo degradê Com a fonte da logo Utilizando imagens representativas Do que aquele card em si Representava num visual Mais flat Então a parte ali De setup e configuração Sobre o streamer Esse tipo de coisa Acho que foi utilizado Até ícones genéricos Nesse aspecto A imagem da stream off Foi uma das minhas preferidas Além da cor de fundo Ser a mesma Nós usamos a Ana Personagem do Overwatch Jogando um dardo sonifer E uma pessoa sentada no PC Representando uma das habilidades Especiais dela no jogo Usando a fala dela Enquanto ela faz essa ação A Ana está em 8 bits Se você reparar Que é um estilo de arte Que o Doc gosta muito também Já pra imagem do Volto Logo Nós também colocamos Vários elementos As cores são as mesmas Novamente Mas nós colocamos Um fundo semi-transparente Com um pouco de blur Com a imagem da personagem Tracer do Overwatch Ela tem a habilidade De manipular o tempo E por isso tem a ver Com esse momento aí De time mount Além disso Os ponteiros do relógio Se você conhece Overwatch São o ícone Da habilidade recall Da Tracer Que permite Que ela volte no tempo E claro Com um novo logo Do Doc Na parte central Servindo como Pino dos ponteiros Todo esse processo Levou cerca de Eu acho que Umas 3 ou 4 horas Quando muito E depois disso Foi só exportar Todos os arquivos E enviar pro Doc Eu enviei juntamente Os arquivos XCF Do GIMP Assim como A fonte Que a gente utilizou Dessa forma Ele consegue editar Algo se quiser Facilmente Já que o GIMP É gratuito E funciona Em qualquer sistema operacional Olha só que bacana Com certeza Esse é o tipo De trabalho Que pode render Uma boa renda extra Pra você Que gosta de design Se você quiser Ver como as artes Ficaram realmente Lá no canal do Doc É só acessar No link Que está aqui Na descrição Dá uma força Lá pra ele também Segue o canal dele E claro Acesse o meu canal Também E siga Pra acompanhar As lives Se você quiser Ter aulas De GIMP Comigo E acessar Vários outros Cursos Também Relacionados A tecnologia Open source Basta ser membro Aqui do canal É um preço Único Pra todo Esse conteúdo Eu espero Que esse vídeo Tenha te inspirado De alguma forma E que você Consiga utilizar De repente Ferramentas Que estão Acessíveis Pra você Que isso Não seja Uma desculpa Pra você Não fazer Alguma coisa Bacana Pro seu Projeto Se você Quiser Me ajudar Um pouquinho Mais Compartilhe Esse vídeo Aqui Deixe Um like Também Mostrando Pra outras Pessoas Que você Conhece Que é Possível Fazer Trabalhos Bacanas Utilizando Ferramentas De código Aberto Até uma próxima Um grande Abraço Valeu E Falou